Mais um vídeo no canal falando sobre o nosso Vitória, daquele jeitão, então já vai deixando o like, comenta, se inscreva e ative também as notificações que é muito importante mesmo, beleza? E com isso, tchau, tchau, bora pro vídeo! Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP Já somos 31 mil sócios do Vitória, tá de parabéns, hein? Então o técnico Léo Condé pode ter 3 desfalques para o último duelo no Barradão contra o Sport São eles, o atacante Léo Gamalho, em tratamento da contusão no joelho direito E está em observação, o volante Dudu, em tratamento do edema no tornozelo direito E o lateral esquerdo, Edson Lucas, em tratamento da contusão na região do adutor da coxa esquerda É o jogo, né? É o jogo para levantar a taça diante da torcida e só comemorar Olha aí, uma boa notícia para quem vai ao Barradão sempre, né? O prefeito Bruno Reis assinou a ordem para a construção do estacionamento que ficará localizado em frente ao Barradão O estacionamento terá capacidade aproximada para 1.500 carros com iluminação e totalmente murado O atacante Oswaldo, que fez uma bela campanha com o Vitória na Série B Ele falou assim, abre aspas, estamos marcados na história do Vitória, ninguém apaga, fecha aspas Vibrou bastante Oswaldo, ele também falou assim, abre aspas, a gente tinha 2% para subir Hoje estamos 100% na Série A, fecha aspas Vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre a situação do Lucas Crispim Ele acertou o pré-contrato com o Buriram, o Knight da Tailândia para 2024 O Meia tem 29 anos e deixará o Fortaleza sem custos É, o Vitória é um interessado, é um time interessado no futebol dele Tem outras equipes também, mas ele vai jogar na Tailândia, vai ganhar dinheiro E lá ele vai ser o cara, né? Tailândia, cá entre nós também Não é um futebol muito talentoso Ele vai chegar para ser o cara lá e mostrar seu futebol Então acho que dificilmente ele vai jogar na Vitória em 2024 É, deu ruim para o São Paulo O São Paulo realizou duas investidas para tentar a permanência do atacante David Cria da toca do Vitória, o jogador revelado pelo Vitória Já passou pelo Cruzeiro, o Cruzeiro até hoje não pagou O São Paulo tentou estender o empréstimo por mais uma temporada E também tentou contratar em definitivo Fazendo a proposta de 1,5 milhão de euros Mas o Internacional recusou as duas ofertas Não quer nem estender o empréstimo e nem vender o jogador também O Vitória que é interessado nisso Porque o Vitória tem o direito da equipe formadora E tem o mecanismo da FIFA, né? Se o David for vendido, alguma equipe contratar O Vitória tem o direito por ser a equipe formadora do atacante David É uma porcentagem pequena, se não me engano é 5% Mas todo dinheiro é bem-vindo, né? E para terminar o vídeo, lógico, ó O meu Juliette, que tá comigo desde a série C, hein, ó Valeu, rapaziada, um abraço, até a próxima e vamos, Leão! Não dá pra esconder o meu jijinho por você Levá-lo, levá, levá, levá Transcrição e Legendas Pedro Negri